Agora joga baixinho, quero ver a galera de casa! Quem cai uma vez, vai cair três Porque estou caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir... Vertinho, o cara é fera, hein? Se me der esse amor Mas você vem e vai Eu querer algo mais E aí? Cê fica... Fil... 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 Marcaína Cê fica... Fil... 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 Se você sentisse amor do tanto que Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu queria... Vira comigo, As, vai! Vira! E você fica Me iludindo E eu fico no... Fico no... Vá! Você fica... Oh, saudade que eu tava de vocês! Rolete, ô! E eu fico no... Fico no... Vá! Cair! E aí? Sou seu presidente Vem, que vem! Você fica... Me iludindo Me iludindo E eu fico no... Fico no... Vá! Caindo Você fica... Me iludindo Me iludindo E eu fico no... Fico no... Fico no... Uh! Vanda Vírus falando de amor